olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais eu tenho um passo mais adiantado tá que eu fiz um pedacinho aqui pelo menos né pra vocês verem e terem uma noção de como fica vai ficando assim tá certinho também não um triângulo ok aqui você vai fazer o tamanho do seu bojo tá então por exemplo agora você fez um pedacinho aqui com pontos simples que é o ponto falido e depois você quer fazer assim os detalhes colorido que seja com um outro ponto tá então aqui no caso eu vou fazer um ponto é qualquer aqui tá só como exemplo eu faço aqui uma correntinha é eu vou pegar aqui ó eu vou continuar aumentando tá eu pego aqui no primeiro ok e pego aqui no seguinte tá aqui ó vou pegar essa laçadinha e vou por lá atrás vou puxar uma laçadinha tá bom então aqui já vou mudar o ponto eu não tô pegando mais em palito assim tá então aqui eu vou continuar fazendo a mesma coisa ó pega aqui o ponto e puxa aqui então essa vai ser a primeira carreira o meu ponto fantasia vou fazer um ponto como se fosse ponto 6 em tricô e vou seguir fazendo assim até o final tá aqui é só um exemplo ok então aqui no final eu vou fazer a mesma coisa tá bom então aqui eu tenho o último ponto aqui eu faço ele aqui vou fazer um aumento pegando aqui no buraquinho tá aqui ao lado das correntinhas tá ao invés de pegar essa primeira correntinha pega de cima e faço aqui ok vou voltar da mesma forma que eu passei pra vocês aqui faço uma correntinha depois eu vou tirar de dois em dois tá normalmente aqui ok aqui ó novamente ó faço uma correntinha eu vou dar uma laçada vou pegar aqui ó duas cordinhas ok dou uma laçada pego duas cordinhas tiro aqui uma laçada duas cordinhas na frente e uma laçada e assim que eu vou seguir fazendo então aqui no começo eu fiz uma laçada então aqui já estou aumentando tá então aqui é o seguinte eu contei aqui os pontos deu 21 tá e aqui tem dois pontos para terminar então 23 então eu tenho que aumentar mais um ok então aqui ó uma laçada então aqui é 22 aqui eu vou fazer apenas um tempo só tem um ponto aqui 23 tá e aqui no final pegando a correntinha 24 porque eu comecei com um par então eu tenho que continuar com par ok então aqui é só fazer uma correntinha duas correntinhas toma laçada e vou seguir fazendo dessa forma assim tá tirando de dois em dois ok até o final por exemplo aqui você fez com uma uma cor por exemplo um branco e aqui você trocou de cor com um preto né e vai voltar a fazer esse ponto aqui então você vai voltar com a linha branca né então aqui você vai fazer a mesma coisa você vai fazer um aumento depois você continua fazendo o seu ponto normalmente tá pegando aqui e fazendo o seu ponto palito ok então aqui é só continuar fazendo a mesma coisa um aumento no começo aumento no final e fazendo aqui o ponto palito e aqui no final olha só tem uma correntinha duas quando eu comecei aqui eu comecei com duas correntinhas depois foi tirando de dois em dois tá então vou deixar uma duas vou vir aqui na terceira correntinha é que eu faço né a minha laçadinha e vou fazer aqui uma correntinha apenas e vou voltar tirando de dois em dois porque aqui eu vou começar a fazer novamente o meu ponto palito ok então olha só é só emitindo tá aí você vai fazendo sempre esse mesmo processo aumento aqui na parte do começo aumento aqui na parte do final e vai indo tá quiser trocar de ponto você pode trocar novamente tá e assim por diante ok então agora vou mostrar pra vocês como fazer a diminuição quer dizer você pode começar daqui de baixo se você quiser tá e vai fazer a diminuição tá e vai fazer a diminuição tá você vai fazer o seguinte aqui no começo você vai pegar vai pegar duas laçadinhas aqui tá e vai continuar fazendo as seguintes normais tá pegando de um em um e vai indo ok então aqui estou diminuindo tá bom então aqui no final eu tenho que deixar dois palitos tá sem contar as correntinhas então aqui ó 1 e 2 aqui eu faço uma diminuição também tá e continuo pegando aqui na correntinha na parte de cima normal aqui não muda tá aqui você vai voltar fazendo uma correntinha aqui no primeiro e vai voltar tirando de dois em dois então é assim que eu vou fazer as diminuições sempre pegando duas laçadinhas aqui eu tenho uma na minha agulha e vou pegar mais duas aqui ó tá vendo tá vendo pegando duas cordinhas depois o restante eu vou fazer a normal pegando de um em um aqui no final eu deixo duas dois palitos pega os dois aqui faço a diminuição e aqui na última correntinha vai fazer normal tá aí pra voltar é aquele sempre daquela mesma forma você faz uma correntinha depois vai tirando de dois em dois tá e assim você vai diminuindo tá então você pode fazer a peça tanto faz de cima para baixo como de baixo para cima tá bom então aqui eu só dei uma sugestão de ponto simples vocês podem estar fazendo com outro ponto fantasia sem problema nenhum tá pode fazer a peça bem colorida fica bem legal também diferente também tá bom e mais uma vez desculpa a fabiana por não estar completando aqui a peça inteira que você me pediu um cropped né de crochê tunisiano ficaria bem bonito né um dia quem sabe eu façam uma peça inteira né de crochê tunisiano né eu acho bem bonito mesmo então é isso gente se vocês gostaram deixa meu like aí se tiver mais algum pedido por e mail por favor já manda foto gráfico seja né qualquer coisa e é isso beijos até a próxima tchau